E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Digimon Survive, episódio 28. Bora continuar procurando o Falcomon. Estamos ao vivo aqui, galerinha do YouTube, não se esquece de deixar o like, seguir a gente na Twitch e bora lá. Vamos ver aqui o que a gente acha. Talvez o Falcomon evolua ou será que é a Labramon? Um dos dois, eu tô chutando. Tem alguma coisa pra cá. Temos um querido dinossaurinho parado no meio ali. Ele vai perguntar sobre os desenhos, quer ver? Fala aí. Isso, Skirt. Algumão feliz. Boing, boing. E aí, bichinho. Algo bom, todo curioso com as coisas. Parril com três rodas. Vou falar com o povo. Eu sei que me sinto melhor quando eu posso me banhar ao sol, Evo. Você é uma planta, né? Não, você é de dados. Eu sei. Vocês que não sabiam sobre evoluções ruins até o professor falar. Aquela parte ali do... Eu acho que teve bastante influência no que vai acontecer. Aquela parte do professor lá que eu pedi a formação. Fala, Jean. Não pedi não, né? Escolhi ali, ó. Ó, opção. Assustou? Eu te peguei de surpresa. Chegando de fininho? Nossa, eu tava conversando com o Agumon ali no meio da rua até agora. Como assim? Tô louco. Não se aproxima muito não, que nem beijo, hein? Hum... Ou já tá com medo ainda? Sim, desculpa. Sinceramente, ainda tô com medo. Beleza, se você tem medo, é ok. Até saudável agora se você tratar que nem o outro. Nesse corpinho. Tá, em base nos sentimentos. Você não vai morrer. Ela te protege. Tadinha dela. Ela te protege. Não é não. Ela não gostou da minha resposta, mas tudo bem. Não mudaria. Não mudaria. Mas eu acho que nesse episódio sai a evolução, hein? Eu vou peda-lhe. Calma, você sentindo errado. tô cumprida como resolvemos aqui e 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 será que eu fiz aqui ela pegar evolução primeiro e 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 acabei de evoluir o algum bom praticamente foi uma hora mais ou menos atrás vamos ver a galerinha tá com cara de de pegar a evolução longa mais e 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 os e e e e só para elas se acertarem nos laços do termino assim peguei ou pedrinho de evolução rapaz gostei tô esperando aparecer os amiguinhos rookies novos né para a gente dar uma olhada não é difícil a alma Naruto não fala nada deixa eu descobrir não dá informação não gente é pergunta retórica que eu tô fazendo não estivesse pensando mal é que você não evoluiu depois que eu matei o primeiro não veio mais inimigo imaginei que ia ser só para né só um XP toma os itens aí se você não pôr ela se ferrou e é isso aí cristal de habilidade de defesa que é o égide e uma pedrinha para evoluir e como assim o termo certo não fala gente nada não quero nenhuma informação eu tô perguntar mesmo que naquela hora lá do o que eu perguntei do qual fala e se os bichos por exemplo se eu pegasse o Agumon ele ia ter a mesma evolução do meu Agumon e tal aí beleza e eu perguntei para valer tirando isso não fala em nada para não estragar surpresa beleza termo certo adulto perfeito ultimate mas aí é que nem o Megamon e o Minimon é a mesma coisa só vai mudar do americano para japonês e eu eu tenho o costume do americano falar tipo Rookie, Champion, Ultimate, Mega não tá errado então é questão de costume não é termo certo você tá usando o termo japonês é um bom danado beleza beleza é que nem o exemplo que eu dei o Megamon e o Minimon a gente sabe que é o mesmo bicho que eu dei o mon e gato mon é ok agora vocês duas vamos lá procurar itens vamos lá vamos lá mozinho coisa aqui coxita de frango ó tem uns matinho aqui dentro aqui matinho entrou nos prédios telefone é isso? conversar como vai falar alguma coisa é algo bom é muito uma criancinha pequena velho é fofinho demais mano olha lá é legal que você gira o negócio ele volta tipo se diverte com uma pedra se deixar não sei o que é hum tá preocupado tá preocupado em machucar a gente é que você não viu ele falando muito ele dá umas cortadas no carto é o loirinho que você fala rapaz é O que é isso? Vamos lá, direto com o Agumon, posso dizer para tranquilizar ele, você nunca será mal, também estou preocupado, não esconda ansiedade, nunca vai fazer nada, é fofinho. Estou ansioso, estou mal do século XXI. Estou feliz. Vai achar algum item? Ok, DJ, tranquilo. Opa, é bicho? Aí pega o Mega, né? Estou percebendo um padrão, toda hora que a gente se acerta com algum bicho, aparece uma galerinha aí. Qual a impressão minha? Estou percebendo um padrão. Vou colocar vocês para upar, peraí, solta para colocar dois. Vamos colocar, peraí, então. Vou ganhar XP para dar uma igualada. Vamos lá. Esperar eles chegarem. O que é mais prático? Pronto, agora evoluo. Agora escolho um lado e vou. Vamos lá. Vamos lá. Pior que estou curioso com todas as evoluções, bicho. Esse jogo está me surpreendendo na questão da evolução. Isso estou achando legal para caramba. Eu não olhei a tabela de bichos que tem no jogo para não tomar spoiler, não quis ver nada. Batei realmente a primeira experiência aí com vocês. Se a surpresa boa ou ruim. Tem vantagem no tipo, mas... Claro. Esse aqui vai arrancar, 200 e pouco, e esse 300 já vai cacetado. Boa. Vou até virar pra cá. Já estou a minha vez. Tomou, bonitão. Ficou confuso. Eu acho que eu consigo acertar ele, né? Consigo. Não sei se eu tomo o raio do outro ali, mas... Ok. Ufa. Corrão. Isso, chega mais perto. Obrigado. Porque aí o VG não consegue chegar aqui e atacar você também. Muito gentil dessa parte. E errou também todo o contra-ataque. É assim que a gente trabalha. A base da ignorância. Costinha, costinha. Costinha bonito. Esse aqui deu dó, né? Levou stun, errou o golpe. Esse aqui se ferrou bonito. Bora lá. Opa, dinheiros dois. Patrícia, obrigado por seguir a gente aí no YouTube. Cogumelo antigo, cristalizado mais. Melão grande de habilidade mais. Olha aí. Cogumelo ali deve... O outro aumentava 30, deve aumentar o quê? 60 de vida? Interessante. Mentira, que não era não. Mas tudo bem. Tinha mais dois ali. Tá tirando os males do corpo. Não, volta pra lá. Eu não falei com a menina ainda. Pera aí. Aconteceu a cena com o Agumon. Não falei com ela. Todo mundo se ajudando aqui. Vai ter mais alguma coisa? Tudo certo, né, Agumon? Tá feliz. Bonitinho. Fala que ela abram a mão. Pega uma dica. Agora eu vou falar com a senhora. Aqui. E... A gente vai ter que arrumar a amizade de todo mundo ali com o bichinho. A gente vai ter que arrumar a amizade de todo mundo ali com o bichinho. Vamos lá. Você tá muito séria? Tá pensando demais? O que a Labramon quer? Tá pensando demais? Tá muito séria. Vamos lá, Labramon. Ó, ganhei a amizade. Acertei. Tão boa. Depois, quando eu conversar com todo mundo, eu vejo como que tá a situação de amizade com a galera. Tchau. 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 Com a mão volta todo mundo feliz A gente está purificando nossa alma, digamos assim, já percebi já o que aconteceu comigo e o Argomon, esse padrão aí e vamos fortalecendo os laços Vou falar mal de gato perto de mim, temos o que, o Gardromon, beleza, aqui são batalhas rápidas, o Argomon sempre vai lá para ficar bombado e vocês vão, opa, só pode dois? Quem é que está precisando de mais XP? 36, 32, é você Aqui, aqui Vamos lá e a gente é por um chão e eu tô esperando no meio é um tapinha a briga no chat em o grande rock e caiu uma pedra na cabeça para ele chegar eu acho que a a mil não vai precisar fazer isso acho eu vou ver acho já foi eu algum eu a loirinha saque e agora ela né eu acho que eu tô esperando ele chegar para essa passiva dele que ele aumenta a defesa e o HP cada que ele já come de turno sozinho tem um regime o outro regime entre eles de ser a mão é bom caro o regime é de graça aí e o nome de banho e oi 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 então é um e e aí é é não adianta confirmando podia combar né não pode saber isso ele podia atacar hein, pensei que ele ia atacar é meu amigo, tá como o nosso bichão agora a parte de destruição, agora eu fiquei curioso por que que o rapaz ele tava upando bastante, tacando todos os itens no guilmão você gosta do guilmão mesmo ou geralmente a turma faz no principal né boa, quase é, tá, por isso que eu não toquei todos os itens no guilmão, tu tava arrumando com a velocidade dele que ele era lento agora ele virou um tanque de guerra o que eu vou fazer? 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 é que tem gente ainda pra gente conversar isso que eu não preciso vir aqui conversar com eles pra poder avançar mas eu imagino que isso aqui vai interferir lá na frente sem confusão telagem a gente vai né arrumando aqui o time a harmonia os dois que fazia treta no time né já foi é é é é é é é é é O que é isso? Resolvido aqui, próxima dupla, vamos lá, floresta profunda, liberou uma nova área Hum, elas estão lá na floresta, tem coisa mais ali, estou curioso, elas estão em dois locais ao mesmo tempo, rapaz, olha aí, onipotente Vamos ver Tem uma cena a mais Tá tão ali, ó Unipresente, né? É, onipresente, ele foi onipotente Onipresente As meninas não podem ir no banheiro também, que a gente vai atrás também, né? Ela é tipo... ela é uma boa pessoa, só que ela tem problema de... eu não confio muito nela mesma, ela se preocupa muito, se exige muito dela Exige muito dela mesmo Mas das pessoas aqui é o que mais dá pra contar, velho Ela tem esse espírito de mãezona, sempre tá querendo cuidar do... do povo e tudo mais Fala, Eric, não, pegou o play? Pegou o play 5? Não, nada de vimol Não, nada de vimol Vocês estão bem... Viu, gente? Calma aí, gente, só eu Pô, não, tem inimigo mesmo Agora é evolução, não é possível Agora vem evolução Lá vem Lá vem Tá chegando o ultimate do cachorrinho Olha só Olha o Quagamon ali Vamo ver Vamo ver Vamo ver Já tava chutando entre ela e a... Focou bom mesmo Vamo lá Vai, Larinha, boa descansa Toca a Breve Heart, né? Tentei gritar não, mas... Vamo aí toca a Breve Heart E lá vem Brilhou azul Evolução ultimate Vamo lá Chegando, tá chegando Se fosse dublado ia ser mais impactante, né? A parte aqui Vamo ver, vamo ver Quem que vai virar? Vamo ver Cerberosmon? É Faz sentido Acho que é, né? Cachorrão no respeito Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver Respeito Respeito vai A mãe das garrafas Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver É E aí Vamo ver Explicar Quando atacado Chance moderada Defender no final do turno Chamaesmeralda Falta dano de fogo aos alvos um belezinha batim o tzinho ali ó e eu gostei e eu vou jogar daqui ó pega nele eu não tenho como me acertar né interessante esse jogo tem jogo que você consegue acertar e ó o foguinho verde aí vai tirando e agora a última Mega vai interferir no que né acontecer ali e adiós e a Eric interessante Gostei Essas garras longas, essas presas, é, faz sentido o sentimento que ela tá, tá ligado? É, gostei disso, não é simplesmente colir um bicho e dança, é o que os caras colocaram, digamos assim. A minha aparência te assusta? Tá de boa. É, 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 é. Aê, garoto. Boa demais. Boa, mais uma perda de ultimate ali, eu vou começar a evoluir todo mundo que tá ali no meu time, que tá esperando. Ok, ok, agora quem que a gente vai, ó, tá tudo certinho aqui. Por curiosidade, deixa eu ver se vai ter alguma coisa diferente aqui. Será que eu vou dizer vacina, né, tem uma cara de vírus? e ela é uma coisa a mais aqui também aumenta a miséria Talvez e não tivesse acontecido é isso aí Costa mesmo que as duas vezes separou a briga do bastante era aquela pessoa fica quietinha no quadro dela quando ela grita e todo mundo já e aí e olha aí ganhamos um rolinho em papel higiênico mentira eu entendi HP e o mais mais lá curativo mais mais é o que sobrou que ela foi no mato e piadinha bosta e beleza e você e e o mãozinho que meu querido tá aqui mesma coisa daquela hora eu vou dar uma olhada naquele mato depois lá ver se tem alguma coisa às vezes tem que a gente vai o menino a gente vai avançar eu tô seguindo aqui vamos no kaito e vamos lá eu tô checando a bicicleta velha joga uma coisa eu vou tirar um bike velho eu vou falar com o drive-mall Então, só saber ele não está chegando de jornada, né? Eu fico na dúvida também. Juliano, seja bem-vindo aí. Obrigado pelo follow, mano. Boa noite. Boa noite. Estou gostando bastante, mano. Me surpreendeu aqui. Eu pensei que a história ia ser até um pouquinho bobinha. A história aqui está interessante. Estou gostando bastante. É em mente que a visual novel com o RPG tático. Então, vai ter hora que vai ter muito diálogo. Saca? Não vai ser só porradaria. Deu uma dica. Deixa eu ver se vai ter coisa aqui, mano. Deu. Está meio desanimado. Está meio desanimado. Você não usa o Gilmon? Porque eu estou opando a galera do time aqui. E o Gilmon... Sei lá. A gente já sabe a evolução do Gilmon. O Gilmon, e assim vai. Estou... Estou... Estou olhando aqui as... As novidades. Talvez eu evoluo ele depois. Mas por enquanto, não. Estou curioso em pegar os outros lá. O Tentumon e a galera. Para poder ver que eles evoluem. Seja acertado em um time em reserva. Enquanto não aparece. Vai ficar descansando um pouquinho. Se o Gilmon tivesse outra linha evolutiva sem ser a principal. Então... Vou puxar a orelha dele. Como faço o Kite ser gentil com o Dracmon? Continue sendo... Continue dando sermão. Não diga nada. Pergunte ao Dracmon. Não diga nada. É, vou perguntar para ele. É a melhor opção. Vou me interferir sim, senhor. Se eu não gostar... Dane-se. Isso. Expresso o sentimento. Drovam, te responde. Por que que eu não ouvo para o Gilmon? Evoluo ele. Deixa eles conversando. E já sabe o que vai acontecer, né? Mais o que a gente vai resolver, será? É, olha. Toma. Isso aí, Dracmon. Dito na cara. Tá vendo como vira esquentadinha esse cara? Pretende fazer o Megamon? Não sei. Vamos ver o que vai evoluir. Tem muita escolha, não. Kivin tá de bom, graças. E aí, Dracmon. Que bom. Ah, eu nasci também, né? Então, nada disso. Uai, o Kaita é mineiro? Eu pensei que eles ia tretar mais. Vão se acertar agora, né? É, do nada, uai. Falei, ixi. Vai lá. Japonês, mineiro. Do nada. Com balzão. Dois Togamon. Então, eu vou ser aqui pra ganhar um XPzinho, que você veio por último da PT, então. Vai ter essa luta, eles vão se acertar e talvez evolua. Que nem aconteceu com a Labrabant. Imagina. Iji Evolução. Peraí, que eu acho que esse negócio vai me acertar. Será que eu vou ficar aqui? Focou nesse baú. Pelo. Pessoal, vivacidade. Esse daqui era o... Velocidade, né? Gulah. Hejani. Hejani. Eu sou o meu inimigo, eu sou o meu inimigo. e pronto agora ele já deita e o outro lá e não argumento e aí e aí e não buff pera aí e aí Ora? O que é isso? O que é isso? e se aproximar a gente acertar a gente errou agora vai para cima e aí e aí o baixo não vou conseguir chegar aqui e aí 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 e não bateu e aí 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 eu vou fazer saber mais tomou ela defendendo ali se não tem levantado e se fosse atacado ele tinha caído o e aí e aí e aí e aí e aí e aí e resolvemos aqui será que a gente vai conseguir ver a evolução e vamos ver e com isso eles vão se acertar e belezinha continua no item e aí 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 eu não tenho parceria melhor que você só cara feia e se acertaram e olha essas mãozinhas de fracote isso aí ah que medinho, olha lá esse daqui é foda esse é o que eu tava com, sei lá, menos, sabe? quando eu vi que ia ser um inicial eu ia gostando dele, é uma grata surpresa também obrigado por seguir aí, gente boa noite, mano Mr. Pain Bear bem-vindo, acho que é assim que fala bem-vindo, mano cala a boca e bate aqui high five se acertaram cheirinho de evolução debochado debochadinho, não pegou evolução ainda mas não é que tá alguma coisa aqui tá interferindo? acho que não porque é amizade comigo já tá no 30 vamos ver, às vezes pode interferir alguma coisa pelo menos temos mais um ultimate é que esse ia ser meio zoado também todo mundo simplesmente pega o né evolução sempre foi porém não foi colocado com um vilão interessante, então vamos fazer o seguinte a gente já conversou deixa eu ver se rodou alguma coisa aqui só pra se não tá hmm Aperta aqui então Opa, olha aí Não tinha voltado né, depois a gente ajudou na luta Vamos voltar com o Kaito também Olha aí, olha aí Quebra de defesa Mas Vamos, Rukinho Prontinho, deixa eu voltar com o Kaito então ali Tranquilo Vamos ver se vai ter alguma coisa Falta a minha não, tô ligado Só verificando se tem alguma coisa aqui Vamos ver Como tá os ânimos Depois da saída da luta eu não voltei Voltei só com a labra a mão lá Que a gente foi liberando as coisas Ver o quanto vocês fizeram as pazes Aê, todo mundo amiguinho Falta só a menina lá A mão dela é um Mesmo me preocupo Já ligado bastante com o de mão dela Isso aí, ele tá sentindo o poder do protagonismo Eu acho que é um protagonismo Eu acho que é um protagonismo Como assim quando eu acho Você não fez esse diálogo aqui? Beleza Olha lá, mais um item Uma pomadinha Para hemorroida, brincadeira Remédio aí Isso aí é bom Cura em área Eu tinha usado uma vez lá, né E deixar pra uma hora aqui Salvar a gente Cura bem até Ah, entendi Então Entendi É que o dia que você pergunta Eu pensei que você tava meio que Falando disso daqui O que eu fiz Eu achei que você já foi direto Pro foco a mão E dança Vai lá, zona de spoiler Tranquilo Boa noite Foi logo você dizendo isso Tome Tome Resolvido aqui Beleza Mas é isso Finalizando mais esse episódio Vai faltar só a Mio aqui E o Chacomondela Olha Pra finalizar bonito, hein Obrigadão aí Zona de spoilers pelo sub Seja bem-vindo aí O grupo Os subs Obrigadão, mano Se você tiver linkado Sua Twitch Com o seu Discord Você tem acesso Nossa call lá Que geralmente A gente fica conversando Aqui nas lives E jogando também, tá A call separada Para os subs Obrigadão, mano Qualquer coisa É só linkar Se tiver dúvida Só pra me perguntar Beleza E é isso Então, galera No YouTube Finalizando aqui Com chave de ouro Depois vai faltar Falar com ela E a gente ir Atrás do Falcão Bom, finalmente Belezinha Obrigadão Não esquece de deixar o like Falou Não esquece de deixar o like